Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Vamos fazer evento sazonal do Horizon 4, a gente vai pegar o GMC Taufon e o Bugatti Divo. Ó, temos aqui uma placa de perigo, temos que pular aqui 279 metros. Olha a distância que eu peguei para fazer isso aqui com o Toyota Barra. Tem duas versões do Toyota Barra, tem o Welcome Pack, né? Será que eu vou conseguir, velho? Porque o bicho está rápido. O bicho está rápido. Voa, passarinho. Agora vai. Não pode capotar. Não, 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 não. Deu certo ainda? Deu certo. Oxi. Está compartilhado a tunagem. Aqui no Horizon 4, minha tag é FRF MUCA. Radar de velocidade. 225 quilômetros. Bora com o Jeep trair o Cat. Esse aqui é brabo, tá? Esse aqui é voador, olha isso. Easy, easy. 250. Brabo, brabo. Está compartilhado a tunagem dele. Área de velocidade. Aqui é a média de 177. Eu vou fazer esse aqui com a Urus Concept, que ela é de boa também. É só não acelerar demais, que esse carro aqui é... Depois da curva, que depois desse salto aqui, tem uma reta aqui. Aí é de boa. Aí pode... Tem dois saltos. Três saltos. Meu Deus do céu. 180 quilômetros por hora. Você fez com o Escort, né? Da Runiga. Ele é bom também. Esse aqui está compartilhado. Corrida de cross. Classe A. São três corridas com essa imagem. Está compartilhado o Jeep Trial Cat. E o Rebel, para quem tem a DLC. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Calma aí. O chat já está brigando aqui, gente. Essa live é top demais. Ai, ai. E, HG, mudando de assunto. Deixa eu te falar. Hoje eu estava na academia lá. E o... Eu estava treinando perna hoje, gente. Treinando perna de boa. Aí tem uma crush lá, né? E o pai dela... O pai dela parece o rei do crime do Oma Aranha. Careca. E parece um armário, sabe? Aí, beleza. Eu estou treinando perna. De repente, eu fui fazer... Fui treinar lá no Leg 90, né? Aí, beleza. Fui lá para o Leg 90. Está vindo o rei do crime. Eu... Ixi, Maria. Lascou. Aí, eu não ia baixar a cabeça para o rei do crime. Aí, eu falei... Eu falei, pai, você quer revezar aí? Ele falou, eu quero. Ixi. Vamos embora. Aí, beleza. Ele começou, colocou 40 quilos. 40 quilos no Leg 90? Meu, ai. Oxe. É sedentário, é? Meu filho, eu fulei, botei 120. 120. Aí, eu vi, rapaz. Quando eu olho para o lado, a filha dele, a Mary Jane, já estava olhando com o zoião regalado. Calma, Mary Jane. Aqui é o Homem-Aranha do multiverso. Pode ficar de boa, Mary Jane. Ô, Homem fraco, rapaz. Homem fraco. 40 quilos, moço. É aqui, né, velho? Eu ia para o lado errado. 40 quilos, velho. No Leg 90? Quieta, moço. Aí, é peso de... De iniciante do iniciante. Só para saber como é que faz o trem. Não, não. O rei do crime está fraco. Gente, tem que vencer as corridas no muito habilidoso, né? Na dificuldade. Senão, não dá certo, não, viu? Corrida de rali. Classe D. São três campeonatos com essa imagem. Tem que jogar no nível muito habilidoso, no mínimo. Olha, está compartilhado o Escorte, cara. RS. Bora lá, ó. Bora lá. Ô, os caras estão brigando no chat ali, velho. Ué, eu vou fazer o... Calma aí, galera. HG. Fala aí, Lucas. Cachorro. Chibungo. É a Barta a briga aí. A Barta. É a Barta que fala? Fala aí. Chibungo. Ó os minis aí, ó. É saudade, viu, velho? É, que maravilha. Epa, pera aí, Rafa. Ih, rapaz. A briga tá feia, velho. Depois não resolve isso aí. Vamos aqui completar as nossas missões. Cara, eu vou... Mano, uma coisa que eu não sabia. É... Se você jogar numa dificuldade abaixo do muito habilidoso, não conclui os eventos. Eu não sabia. Calma aí, meu... 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 Meu chapa. Ah, é Uber? Halo em... É Halo em... Na Alemanha é Uber? Ah, tá. O que eu falo nessa live aqui é cultura, lazer, diversão, azaração. Calma aí, meu brother. Pera aí que agora ele não resolve essa briga aí. Bora, Escort. Esse aqui é o Escort RS 180, né? É ele mesmo. Esse carro aqui que não é produzido nos Estados Unidos, né? Não sabia não, mas a Ford, ela tem uma... Ela tem uma conexão muito forte com a... Com o continente europeu, né? Tá rolando... Pera aí, não. Calma aí, calma aí. Que agora eu resolvo o chat aí. O Ford GT mesmo, né? Ford GT é... O que ganhou as 24 horas de Le Mans. Ele veio... Agora eu não sei se veio da Inglaterra, da onde que veio, né? Mas foi... É europeu, né? E eu jurando que era... Alemanha? Eu jurando que... Acho que não é alemanha. Jurando que era americano o Carrey, rapaz. Cuidado. Cuidado. Eu jurando que era americano. Qual a modalidade esportiva você gosta de acompanhar nas Olimpíadas? É... Deixa eu ver... É... Ué, eu gosto de ver as meninas jogando vôlei. Eu acho super legal. Vôlei. Mas não tem vôlei nas Olimpíadas. Sério? Ué... Deixa eu ver... Nado sincronizado. Ai... É massa. Eu não sou muito bom em... É... E olha que eu vim da Bahia, tinha um rio lá, sabe? Vôlei feminino. É isso aí. É da hora. Da hora. Não, mas é massa mesmo as Olimpíadas. Pera aí. Você que gosta de salto com vara. Corrida de cross. Classe S. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Baja, o Jeep e o Brawler. Esse aqui é o... A gente tá matando a saudade aqui do... Bora, HG. Moça, agora que eu lembrei, cara. Eu tenho o Horizon 1 com as expansões. E tem algumas DLCs especiais no meu Horizon 1, na minha conta. E ele roda no Xbox Série X. Tem o Horizon 2 também, com as expansões do Horizon 2. A expansão de Rally. E a expansão do... Do... Do Veloz e Furiosa, eu tenho. Olha esse bote, menino. Pera aí, rapaz. Esse carro aqui é apelão, velho. Você nem acelera aí. É... Eu tenho o Horizon 3, né? Com as expansões também. Que eu ganhei, não sei como. Que eu não tinha comprado, mas eu tenho na minha conta. Deixa eu ver mais. Horizon 4 tem tudo também. Horizon 5. Aí... Aí vem os motor esporte. Eu tenho do motor esporte 5. Até o... O novo agora. Com todas as DLCs também. E roda tudo no Série X, Série S. Roda tudo. Pera aí, rapidão. Já já eu respondo, mano. Se eu olhar aí pro chat aqui... Olha isso aqui, velho. Esse carro aqui é apelão, velho. Esse aqui é do... Do Welcome Pack. Pacote Welcome Pack. Só que eu... Mano, isso aqui dá medo, viu? Porque é corrida de cross aqui. O carro é solto, velho. Os carros aqui andam muito solto. É muito fácil você errar. Olha só. Temos dois rivais mensais aqui pra fazer. Bora aqui, ó. Pra farmar crédito no Horizon, o esquema é você fazer aqui o evento sazonal e vender os carros no leilão. Mano, a galera farma dinheiro aqui no leilão, velho. Aqui não pode bater em nada, viu? Se bater na parede aqui... Ainda mais essa pista aqui. Eu não preciso nem se preocupar em ficar na frente do fantasma. Não pode bater na parede. Ainda mais que a pista tá molhada. Bater na parede aqui já era. Ainda mais que o carro é RWD. Bora, 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 bora. E o freio aqui é bom demais, cara. O freio aqui é muito bom. É igual o freio do Forza 7, velho. Muito bom. É muito... É preciso. É muito preciso o freio. Top, né? Beleza, concluímos. Vamos fazer esse desafio de foto aqui, ó. Tire uma foto de qualquer Hot Road e personalizado na igreja da Broadway. Ó, a igreja fica aqui perto desse evento de exibição aqui, mano. Bem nessa ruazinha aqui. É só tirar a foto do carro. Ganhamos aqui o Talfon. Bora pegar essa corrida online aqui. Meu amigo, corrida classe C. Tá compartilhada a Ferrari. Essa Ferrari é cara, viu, velho? Eu acho que esse carrinho aqui é milhões e o preço dele. Quem não tem dinheiro se lascou. Aqui os bots, eles são mais tranquilos, né? Comparado com o Horizon 5, né? Nos 5, os bots ficam se jogando pra lá e pra cá. Aqui vai vir a galera. Quer ver o meteoro? Pessoal, mete o louco. Não, e esse carrinho aqui, ele vira bem, viu? É um classe D virando desse tanto aqui. Vai ver a André ali. Galera tá vindo ali. Classe D. Você pega um classe D desse aqui no Horizon 5, você passa raiva. E aqui o bichinho tem uma manobra boa, decente, né? A manobra é decente. Esse carro aqui no Motor Sport 7, o Bulldog, tem como botar um V12. O carro vira uma bala de canhão, velho. Nossa, é muito apelando. Bate uns 470. Pera aí, Vitor. Você chegou agora, Vitor. Você já quer botar ordem na live, cara? Ei, hoje eu treinei perna. Pô, eu acho que é o pré-treino que eu tô tomando, cara. Eu coloquei 300 quilos. E eu fiquei de cara. E foi embora. 300 quilos no lag press. Não é possível, hein? Vapo, vapo. Eu não cansei, não. O pré-treino que eu comprei, ele é bom, viu? Não, eu vou gravar na próxima. Esse pré-treino é bom. Não, hoje quem tava no treino lá foi o... O rei do crime. O rei do crime. Ele apareceu lá na academia lá, gente. O rei do crime é... É que tem uma menina lá na academia bonita. É diferente. Ela é magra, tem um cabelo grande, sabe? Foi a primeira vez que a menina dá aquele estilo ali. Fica olhando assim, sabe? Aí eu dei uma zoiada e eu fui lá falar um oi pra ela. E tinha um cara gigante, brancão. Um homem brancão. Parecendo o rei do crime. Era o pai dela. Aí eu fiquei com medo. Eu não fui. Forzaton. Adquire pilote qualquer monstro do Rally. Mano, tem um Ford Fiesta RS 2017. Tem um RS200 Evolution. Tá aí se tem na loja. Tem um Runic RS200 também pra quem tem. Tem um Runic RX 2016 também pra quem tem. Peugeot também tem. Eu vou de Runic RS200. Agora a gente tem que ganhar 20 habilidades de Drift Extremo. Eu vou fazer nesse lugar aqui, mano. Pega aí um carro de Rally Extremo. E demora. Viu? Esse aqui demora um pouquinho, mano. Pra fazer esse... Tem que ser um Drift, ó. Que você pega uma área bem grande, ó. Tá vendo? Ó, Drift Extremo. Tá vendo? Tem que pegar uma área bem grande. Senão não vai, não. Mano, tem que fazer a sequência certinha. Senão não dá, velho. Ô, Forza, velho. Sacana, velho. Não dá. Se você... Se você errar a sequência de Drift, não vai. Aí, agora foi, ó. Agora a gente tem que ganhar um total de 15 estrelas em áreas de velocidade. Vamos fazer essa aqui, que essa aqui é bem fácil, ó. Lembrando que é qualquer carro da categoria Monstros do Rally, tá? Você pode filtrar na hora de buscar na sua garagem. Com certeza você deve ter algum lá. Esse aqui é raro, né? Esse aqui é raridade. Esse carrinho aqui é muito bom. É só ficar repetindo até aparecer a mensagem de concluído, tá? Agora a gente tem que vencer três eventos da série de corrida na Terra. Vamos ver aqui, mano. Se tem no Centro Criativo eventos de projeto. Em alta. Clica no em alta aqui. Olha aqui, ó. Esse evento aqui, ó. Rally Monster. Vamos entrar nesse evento aqui. Mano, se você quiser correr em corrida de rally normal, pode, tá? Mas a gente gosta de fazer isso aqui, porque é bem mais rápido do que vencer três corridas, né? É só passar por aqui, ó. Isso aqui é engraçado, velho. É só fazer isso três vezes. Mano, agora a gente vai ter que achar uma ranqueada aqui, velho. Pra entrar na ranqueada, entra na Aventura Online. Aventura Classificada. Corrida Livre Classificada. Ó. Bora lá, bora lá. Eu passei a marcha aqui. Bugou, parece. É rua, né? Tem que tomar cuidado. É rua. Gabriel tá ali, ó. Ah, nem equipe não, né? Mata o Biel. Mata o Biel aí, o segundo lugar. Biel é viciado. Tá bem que esse carro aqui é bom nessa temporada, né? Nossa, a aderência dos carros aqui é top demais. Sai fora, Biel. Ó o bicho vindo. No! Entregou, 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 entregou. Entregou, entregou a corrida. Não tô lembrado dessa corrida aqui não, na moral mesmo. Nossa, olha essa curva. Entregou, entregou. Reta final, reta final. Reta final, reta final. Miserável. Manos, terminamos aqui o evento sazonal de verão do Horizon 4. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.